Doutor Líria Pontes, a Procuradoria estará na Câmara Municipal de Uberlândia quando houver projetos de interesse do Executivo a serem apreciados naquela Casa Legislativa. O porquê disso, sendo que a maioria dos vereadores na Câmara Municipal pertence à bancada de sustentação do Prefeito Gilmar Machado. Bom dia. Bom dia, bom dia ouvintes. Uma missão do Procurador e uma responsabilidade da Procuradoria acompanhar os projetos de lei que são enviados pelo município através do Prefeito, para dar sustentabilidade jurídica a toda a bancada. Quem efetuou o projeto foi a Controladoria Legislativa, nas mãos da doutora Elcivane e da doutora Alexandra, e nós temos a responsabilidade de acompanhá-la. Tá certo. Uma das ações também da Procuradoria é a retomada de processos que estavam em escritórios terceirizados. São quantos projetos, doutor? Veja bem, é preciso que o cidadão e que o ouvinte tenha conhecimento que os processos devem ficar sobre a administração e o controle da Procuradoria. Nós tínhamos 120 processos e esses 120 processos que estavam em grau de recurso, eles estavam totalmente nas mãos de advogados terceirizados. O que nós fizemos? Nós estamos resgatando para a Procuradoria. O Procurador, Procurador de Carreira, ele tem essa responsabilidade. Isso quer dizer que nós não teremos advogados terceirizados? Não. O advogado terceirizado, ele existirá. Ele acompanhará os processos em Belo Horizonte, porque eu não tenho, enquanto Procurador-Geral, condição de mandar para cada audiência, para cada sustentação oral de cada processo, e hoje nós temos mais de 7 mil processos em andamento, um Procurador para fazer uma sustentação em Belo Horizonte ou em Brasília, que ficaria muito dispendioso para o município. Então, nós estamos simplesmente controlando e administrando todos os processos. Não vai ficar nenhum sem o acompanhamento, a auditagem, a supervisão da Procuradoria, principalmente e também aqueles que estão em grau de recurso em Belo Horizonte e em Brasília. E com a retomada desses 120 processos que hoje estão em escritórios terceirizados ainda, vai haver uma economia para o município, doutor? Lógico que sim. Evidente que sim. Por quê? Porque nós não teremos um, dois, três, quatro, cinco escritórios jurídicos contratados. Nós teremos, a nossa pretensão é ter um escritório jurídico que dê conta de dar sustentabilidade àquela advocacia de apoio, àquela advocacia de sustentação oral para o município. Por quê? Porque os nossos procuradores são competentes. Os nossos procuradores, eles têm condição de fazer esse acompanhamento aqui, e nós temos condição de reduzir esse custo para o município. Tá certo. Doutor, obrigado pela participação. Bom trabalho. Nós é que agradecemos. Muito obrigado.